oi qual é o programa que você grava pra gravar vídeo pra gravar até pra gravar jogo que não tem que o rei chegou meu vídeo da sniper né não viu eu olha ele depois e aí tu me diz como é que eu faça aquelas trans a cacas ao jato passando aí em baixo o jogo mas nós tá fudido tanta para reparar né